Uma equipe multidisciplinar com diferentes profissionais da saúde. É assim que acontece o trabalho, totalmente pelo SUS, no Serviço de Atendimento Especializado, o SAI de Passo Fundo. Testes rápidos como para detectar infecções por HIV e a dispensação de medicamentos estão entre os serviços realizados na unidade. De acordo com o psicólogo Vanderlei Carniel, uma das maiores procuras é pelo tratamento contra AIDS. Atualmente são mais de mil pacientes assistidos só no município. Temos a PEP, a PREP, que é a profilaxia pós-exposição. Então é um tratamento que também é realizado aqui para o paciente tomar o remédio antes dele ter a relação. Só que são para alguns grupos específicos. Por exemplo, um casal que um possui o HIV e outro não possui. Então ele pode fazer o uso com a fase de acompanhamento médico aqui e a pessoa toma o remédio diariamente para evitar o contágio do HIV. Então não é para toda a população. A população em geral existe a PEP, que é uma profilaxia pós-exposição até 72 horas. Se ela teve um contato com uma situação que ela acredita ter sido um risco maior, um rompimento preservativo ou não uso, pode buscar o que o SAI. Doenças seriam evitadas com o uso do preservativo. Mas um estudo do IBGE revelou que menos da metade da população adulta tem esse hábito. Para a médica Silvane Giongo, a incidência do HIV ou de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs poderiam ser menores se o uso fosse mais comum. A pesquisa mostrou que apenas 23% das pessoas acima de 18 anos no Brasil afirmaram usar. Não usam o preservativo no Brasil por confiarem no parceiro, apontado então por 78% dos homens entrevistados e por 68% das mulheres. Um outro motivo que foi apontado nessa pesquisa foi por estar usando um outro método contraceptivo para se evitar a gravidez. O Ministério da Saúde recomenda o uso do preservativo em todas as relações sexuais, não só como estratégia para inibir doenças, mas também para evitar a gravidez indesejada.